Olha que lindo, aqui eu estou na praia da Tartaruga, que é em Trancoso. É uma praia privativa, que só chega de carro lá pelo estacionamento do condomínio Terra Vista, e tem que reservar logo o lugar, e em média a consumação é 250 reais por pessoa, independente agora de esperado, de verão ou de inverno. O estacionamento parece que é, eu acho que é 30 reais, mas enfim, só que da Praia dos Coqueiros até aqui, lá na ponta, lá na ponta está o Rio da Barra, naquela curva lá embaixo, lá aqui ó, está o Rio da Barra. E logo depois, lá na frente, mais uns 3,5 km, mais ou menos, está a Praia dos Coqueiros. Daqui até lá dá 4.700 metros, quase 5 km, né? Eu vim correndo de lá até aqui, gastei 30 minutos, retorno novamente 30 minutos, nem menos 35 minutos. Ou seja, se você estiver bem, tranquilo, e quiser caminhar legal, você se pegando a maré, vazando cedinho, você é capaz de percorrer aqui, andando, não precisa nem correr, você passa em 3, 4 praias. Você sai do Rio Verde, praticamente, ou da lá de Itaparoloca, se quiser andar mais, Itaparoloca, Rio Verde, Praia dos Pescadores, Praia dos Coqueiros, Praia dos Nativos, Praia do Rio da Barra e Tartaruga. Você faz isso no período da manhã, tranquilo, curtindo o visual, pegando um solzinho da manhã, outra violeta. É isso? É legal. E essa é a vantagem de Trancoso, né? E você vê que é uma praia praticamente deserta, né? Ó, quem está lá, naturalmente, já reservou, inclusive, o almoço, o horário de almoço, que o almoço é restaurante gourmet, que é lá no alto das falésias, né? Ela tem algumas barracas lindíssimas lá, que você fica lá de cima, praticamente 20, 30 metros, né? Na altura. Você curte o mar lá de cima, almoçando ou jantando. É um lugar paradisíaco realmente maravilhoso, vale a pena conhecer. Ok, gente? Tá? Agora deixa eu retornar, porque a maré começou a encher, né? Senão eu tenho que caminhar pela estrada de chão. Eu quero correr pela praia, pela areia, pra sentir a brisa, sentir sol gostoso. Vitamina D, né? Não se repõe vitamina D de imediato, viu? Ela é constante. Não adianta tomar remédio não, viu? Tomar remédio é muito artificial. Ok? É bom natural assim, olha. Olha. Olha, ó. Ó, 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 ó. Aí, ó, chegou. Aqui? Bora? Partiu, Prados Coqueiros!